O clube, como o centro da cidade, foi revitalizado. Só que o bairro de Anfield ainda espera as promessas de melhora há mais de 10 anos. Alguns culpam o Liverpool, outros a Prefeitura. Tem gente que simplesmente pede ajuda. Por tudo o que passou por aqui, a torcida continua unida e sempre das mais calorosas e fanáticas do país. O canto do hino, adotado nos anos 60, ainda é uma das coisas mais emocionantes do futebol. Os primeiros jogos, confesso que até mexia muito comigo, até porque é uma música bonita. E eu acho que o significado da música, eles tentam realmente passar isso para o jogador. Que sempre estará acompanhando, que você nunca caminhará sozinho. Parece que transmitem, nesses momentos em Anfield, toda a história de 120 anos de sucesso e tragédia, pobreza e superação. E você nunca caminhará sozinha. E você nunca caminhará sozinha. Anfield Aranais A CIDADE NO BRASIL